Ministro, sobre a candidatura do Guilherme Boulos, o presidente Lula está apoiando, Guilherme Boulos trouxe de volta a Marta Suplicy ao PT para ser vice na chapa. E ele disse que nessa eleição vai ocorrer um, ele usou essa expressão, um fenômeno que será novamente ele, o presidente Lula, disputando contra o ex-presidente Bolsonaro, como se a eleição municipal fosse nacionalizada. O que acontece é que desde 2012, quando o PT ganhou 635 prefeituras, o PT vem perdendo eleições para prefeituras. Em 2016, por exemplo, foram 256 e em 2020, 179 prefeituras. Então, não é um erro estratégico querer nacionalizar uma disputa municipal agora, porque se os resultados não forem os esperados, isso pode ser debitado na conta do presidente, não é? Ó, Vera, o presidente Lula falou isso especificamente da situação da cidade de São Paulo, e eu acho que ela também se repete em outras capitais do país, onde você tem candidaturas que expressam o Bolsonaro. Eu e Bolsonaro nos municípios. Ele falou especificamente da situação da cidade de São Paulo, quando ele falou sobre isso. Eu estava falando da candidatura do Guilherme Boulos, que é a cara do presidente Lula, que tem todas as condições de reproduzir aqui na cidade de São Paulo a frente ampla que foi vitoriosa, que derrotou o Bolsonaro aqui na capital de São Paulo, como derrotou na região metropolitana também. Eu acho que esse cenário vai se reproduzir em outras capitais, em outras cidades onde você tem candidaturas que abraçam o bolsonarismo, que inclusive tentam reproduzir o discurso da extrema-direita, a prática de extrema-direita. Mas não acho, e o presidente Lula concorda com isso, porque eu dialogo direto isso com ele, que isso vai acontecer em todas as cidades do país. Eu acho que a grande maioria, a imensa maioria das disputas municipais no país acontecerá em função das disputas locais, do histórico, das candidaturas, das composições que acontecem no cenário de muita fragmentação. Nós acompanhamos, eu em 2004, no primeiro governo do presidente Lula, 2008, era responsável inclusive por acompanhamento dos estados e municípios. A gente acompanhava os cenários, então a gente acompanha o que é a relação das eleições municipais com a conjuntura nacional e com a eleição presidencial, por exemplo, anos depois. O presidente Lula concorda com isso, não tem uma relação direta e automática em relação a isso. Como eu diria, que as disputas municipais também não vão interferir na agenda política do Congresso que nós precisamos dar conta nesse ano, que está calcada naqueles objetivos de consolidar esse reequilíbrio econômico no país. Agora, eu particularmente, como presidente Lula, estou muito contente com o desempenho do Guilherme Boulos, estou muito contente com a Marta Suplicy ter voltado para o PT, eu e a militância do PT, estava no ato de volta dela, de filiação dela do PT, estava lotada ali a Casa de Portugal, há muito tempo que eu não vi ela tão lotada dentro, tinha gente do lado de fora, o acolhimento dessa militância e acho que une algo muito interessante, a experiência de uma mulher que teve compromisso direto com a periferia da cidade de São Paulo, que está na alma, onde você anda. Eu, como você sabe, sou deputado aqui de São Paulo, quando vou na cidade de Tiradentes, quando vou no Jardim Paulistano ali na Zona Noroeste, quando vou na Vila dos Remédios, quando vou no Parque Regina ali na Zona Sul, as pessoas lembram dos feitos, das ações da gestão da prefeita Marta Suplicy, unir essa experiência com a inovação que é o Guilherme Boulos, de um discurso contemporâneo, muito conectado com os desafios de hoje da cidade de São Paulo.